O ኢይው gevზይይ ↠ይ ያይ ንይይ →ይ ↎ይ ወይ ኢ� 정확hi, ኳይ ትᓄይ ኢይይ ↓ይ, ኢይ ኢይይ↠ ረር ዞይ ኢይይ ↡Ἣ 1 ጄይ Amém. 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 Foi que eu tenho que fazer com a minha filha, que vai fazer o seu filho. Quando o pai se colou dentro da loco, Depois do meu irmão, eu acompanhe aqui o que eu tenho que aprender com o que é que eu estou com o foco. Você vai lá em uma casa com a pessoa que ele vai lá em uma igreja, mas eu tenho que para sempre assistir with o filho do pai. Como se tornou a criança com a criança, nãosoftou a criança? Amém. Então, eu acho que vocês pensam a me fazer a minha vida, eu acho que quero te dar um amor que eu estou vivendo aqui. Quem, quem, quem esta a minha vida quer dizer que eu estou vivendo aqui, ou não, porque eu estou vivendo aqui. Esse é meu Deus. Eu souape-me, mas eu estou vivendo aqui. O que o que eu estou vivendo aqui? Vou ver se eu estou vivendo aqui em casa, não vou ficar aqui em casa, mas eu não vou sair daqui a cada um. Mas. E eu estou vivendo aqui. Amém. Amém. Boa noite. estávamos com os carros e os carros da vida os carros que a gente não se descanse aqui com os carros que eles gostam no momento de trabalhar os carros que chegam a todos os carros e os carros que a gente tem que estaria e nós vamos fazer isso 98% de história a vida não está sobre os sujeitos, 87% de seusadtroins de astrologaiosity. Então... O dia primeiro que está no chão. O dia depois está no exército. Você encontra um forte . Por que. Parece que ele mora. Às vezes? Há. Ele mora. O que quer dizer, o que quer dizer sim? O que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer, não é que o que quer dizer, o que quer dizer, não é, mesmo que o que quer dizer, é zero. Na primeira vez, a família é mais fácil dizer, Não é uma mulher que não vai se fazer, não é uma mulher que não vai se fazer. Não é uma mulher que não vai se fazer. Não vai ser fechado por Facebook. E não vai ser fechado em casa. Não vai ser fechado no Brasil. Não vai ser fechado no Brasil. Eu sou conhece. Santo, quando cereza é morrer na teoria, ele tem que terntorado e fracassado. Ele não sabe se misturando, mas ele esperava de torcer e aproximar. Não sabe se vir com a criança, mas ele se sentiu de vendedor futuro. Quando ele sabia que a criança já era morrida, aí ele disse que na sua primeiradzyede sempreudsado quando thinking Na Urukисola, que alegra cuidar de maneira. o fefe do agar forno maria pato para outro lado está louco que ele está a gestão a tua motão a colher o topi com o topo aqui coni o que está felipeira o que é o que está a fazer a tua conta o riquei a imã com a fama uia a que está a colpa tope Que não pudesse fazer nada com os homens, mas o homens. Que não pudesse. Como quando estes anos em um ano, eu não pudesse. Eu não pudesse, não pudesse. Eu não pudesse, não pudesse. Nós não pudesse. Eu não pudesse. O meu amor fazia o meu amor. O meu amor fazia o meu amor. Ele está sempre com a minha mãe. O meu amor fazia o meu amor para me largar o meu amor. Se você não deixa eu pra casa, não deixa eu ver em casa, porque você quer fazer a minha mãe. Você? Olá. Se você quer fazer a minha mãe em Facebook, essa é a nós recorrer o nosso programa para os humanos. Nós nos recomendamos que nós celebramos o nosso programa para os humanos. Nós vamos no warro que nós vamos nos lhe formar. O nosso programa é muito importante, e nós vamos nos fazer muito. que eu me lembro que o meu é estar agora que me esqueci porque o que eu tenho que falar porque eu tenho que falar porque eu tenho que falar mas esse negócio é que eu tenho que falar que eu tenho que falar com o que elas estão aqui olha lá quando ela está aqui ela tem que entrar nas luas que eu posso teher Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 E aí Amém. 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 हana eleve e 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 Então, aqui eles estão no seu planeta. Se eu não fossem mais difícil, eles foram em palestinamento e nos iá, nos EU LIFE. Então, eles estão no site que estão no site. Eles estão no site www.paretau.com.br Então, eles estão no site www.paretau.com.br Elas de todos nós não estão no site www.paretau.com.br A parede que este ano é o ano que o dia de dia, que eu vou levar a TV e o dia de dia. A TV é um pouco mais de turma. A gente já vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui no tempo e irá ficar com a marinha. A gente vai ficar com a barra, mas vai ficar com a barra. O que a gente vai ficar com o barra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Apenha é o nosso questionário. Obrigado. Amém. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Porque nós estamos a caminho de progressamento. Nós estamos a ser atoques. Então, cada vez que eu tenha feito com a 2019, eu tenho que agradecer a todos nós. Quando eu me become a Man, eu tenho que agradecer a todos nós. Eu tenho que agradecer a todos nós, mas eu tenho que agradecer a todos nós. Eu tenho que agradecer a todos nós. Mas depois eles passam com o papo, eu não vou falar que isso. Se você não quer dizer, se vocês estão percebendo até hoje. Amém. Porque eles sejam com os animações. Isso. Eles sejam com os animações. 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 Eles sejam com as animações. Sim, não é não é? Se você tiver o seu criador, ele não gosta, mas eu me ativei pensar na vida de cada dia. Valera o meu hauto mais é um grande, ele não gosta de vida. Quem temwirtschaftado em você, você não gosta de vida. É isso aí também. O meu é que eu estou falando com ninguém aqui, tem um certo, aleluiça. Praise the Lord! Alguém não derrâne Não derrâne Não derrâne Mas me parece que saindo É só isso Não言emos como Eu não entendo É só que eu não entendo O que é isso? Mas, nós falamos com a sabedoria entre os que são matheiros. Aleluia. Agora, você vê isso? Nós falamos com a sabedoria entre os que são matheiros. Então, é mais como uma bíblia de estudar, então você pode ler mais. Então, é muito bom. Você tem um rio? Mas, nós falamos com a sabedoria entre os que são matheiros. Ok, porque nós falamos com os que são matheiros. O que são matheiros? Então, nós falamos com a sabedoria entre os que são matheiros. É tudo certo para fazer. Eu vou pegar minha mão. Eu falo com a sabedoria entre os que são matheiros. O que é o que é o que é? But we speak the wisdom of God in a mystery. It is the glory of God to conceal a matter, but the glory of kings is to search out a matter. But the wisdom of God is to understand the way he is to worship. The wisdom of God is to worship. Because the wisdom of God is to worship. We know that He is to worship. And the word that Jesus made to worship is to worship. E o que já é um problema? Eu acho que é um mistério. Não é um problema. Eu acho que eles vão. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu consigo. Eu consigo. você pode te levar e se te levar com um kep ele assim se torres e se torres lentes e fica entre as jovens se você quiser quando potatoes nós tiveres esses dois quando controres eles tiveres Oreuyorum e a clima é o lento vamos lá para dizer se por provas O que! Abre a cor doce doce, não é? Sim. Não é possível ver que você esteja aqui. O que você está fazendo? Sim. O que você está fazendo aqui o pôto de filhos doce. Sim. O que você está fazendo aqui é o que você faz a coragem. O que você faz a coragem? O que você faz a coragem? Então, isso acontece... O que você está fazendo aqui é o que você consegue fazer aqui. e o desenho do ano olha o desenho a memória do funeral e o adido a glória do céu ele recado com também glória do tempo Que vocês dizem que eles devem ver muito assim. O que eu digo? O que não existe aqui é isso? Mas ela nos brisa. Aleluia. Amen! Agora que eu vou falar com isso que a minha irmã disse no meu líder, que eu vou falar quem está o meu líder já está dizendo. Porque quando eu vou falar que você não existe. Ademância! Então há vocês também quaisineram, eles dizem que eles gostam de sofrer assim, mas eles quiserem também de melhorar a gente mais prontos. Eles nãoinham, então eles gostam dele, que eles gostam de sofrer assim. Amém? Amém? Amém. Amém? Amém. 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 Amém, amém. Não, 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 não. Você já está com um pacoteiro e ele vai dar uma peça para o que eles nos oferecem. E aí o quê? 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 É isso? 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 Eu não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Maybe you've gone to the wrong post office? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Então, você vai ter muito tempo. Você vai ter muito tempo. Talvez no início, mas se você continuar fazendo isso com seu filho, que agora é 30 anos, você tem algum problema. Isso. Se você não tiver muito tempo, obviamente seu filho... Você sabe. Aleluia. Ok. Agora você vai ter muito tempo. Mas Deus... But God has revealed them to us Through His Spirit For the Spirit Searches all things Yes The deep things of God Hallelujah, amen Hallelujah 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 Amém. 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 mas eles podem se acabar com eles e os atendem também vão ver como falavam a China mas elesgroundiam a China bem como eles foram mas os atendem com uma situação joca assim o mal zumo amando com eles eles ficaram com isso em uma situação se a China Eu estava mal preindo Eu não acredito que eu não ia falar alguma coisa Que isso era um redor Que isso era uma pessoa Que isso era uma redorinha Eu não posso te ouvir, mas não posso te ouvir duas mães, mas eu não vou te ouvir. Então você não pode falar se você não puder 26 milhавos fumados. Você não pode me ouvir. Os antelos, quando você não puder, os são muitos dos mitos. Porque tudo isso te conta, porque não é muito lógico. E você não precisa ouvir você. porque esse é o mais que tem. O que é isso? É assim que, porque eles terminam de sermopilhados. Então por isso, nós estamos atingindo. Nós estamos aqui, e nós nos vamos lá. Eles deixam de sermopilhados. O que é? Nós temos de sermos de sermos, porque eles falam com a palavra de Jesus. eu falo assim. Eu falo assim. Eu falo assim o pai doегu, mas eu falo assim. Eu falo assim. Vocês são gostos de dizer, Céline, eu falo assim. Eu falo assim, mas eu falo assim muito as pessoas que já falam assim. Você sabe que elas falam assim. Você sabe que elas falam assim. Ok. O mamata. Peana ana aomi. O mamata ki he potu o tu nofo ai, ia. O onanonofo mo ia i he ahoko ia. Hi e kohono hongofulu na ia, oe pheidou la a. Kua toko taha o kinna au ana e mwimui kate ia e panongo kia tione po antelu kua toko hua a Simonipita'. All right. É isso aí o palco? Eu já digo, não, não. Eu digo, eu não sei tanto que eles pagamos. Sabe, eu não sei, o que é isso aí? Então o pita, o Andalú, ou seja, que eles falam como uma pessoa. Eles falam como se sabe que eles falam como uma pessoa que muito parecia. Porque eles falam como uma pessoa que não faz isso. O que a gente tem que se torne aロ, mas essa é uma coisa que tente. A gente tem que se torne a sua vida e a gente tem que se torne muito. Mas a gente tem que se torne muito, a gente tem que se torne muito... Não tem que se torne muito e não tem que se torne muito. Ok. Amém. O que é isso, o que ela vai fazer, é que ela vai ter mais uma coisa aqui. Quando eu falo, eu sei que o senhor não vai ter mais uma coisa aqui. Sobre o outro lado, os dois são estados, e tem que fazer um lugar. Então, eu falo que esse é um lugar, não é? Se não tiver que fazer isso, não vai ter mais uma coisa aqui. Então, quando o senhor fica com a sua casa, não vai ter que fazer. Amém. Esses são as mulheres no mundo. Você pode não ser falan, mas você consegue ter o malha, então você pode falar sobre o exato. Que não é a velha. Então, a questão de que se você faz. Se você se for a malha, você pode se for a malha. Sim. Você pode te dar o malha. É porque tem que dizer assim? Isso é para que você fique com uma pessoa que seja por nada. Eu não vou fazer nada. Eles não vãoPÂNIA SO MANDIER. Eles não vãoPÂNIA SO MANA. Se não foram, eles vãoPÂNIA SO MANA. Eles não vãoPÂNIA SO MANA. Sem ler deapo, sempre eu não vouPÂNIA SO MANA DEADOS. Eu vouPÂNIA. Eles vãoPÂNIA. Então, eles são mandados por um homem, O que o dê-lhagô é o que o nome mais O que se vai nítir e o dê-lhagô é o que o nome mais Right? The borrower is always a servant to the lender O principal é foro-fola O que o nome mais foro-fola O que o nome mais é foro-fola To be the head and not the tail To be above and not beneath To lend and not to borrow O borrower is always a servant to the lender e Jesus não será um servidor a ninguém a gente having said that, let me qualify that it means but in the same time, he's still the king of kings and the lord of lords and he's still mas ele ainda é o reino dos kings e ele não iria para ninguém 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 você me o meu Deus, você me o meu Deus não, Deus não ove você você ove Ele e você não pode nem pagar mas ele não pode nem pagar só que a segunda parte que eu хочу dizer isso é para nós mais a purpose de Deus prazer o Senhor hoje nós descobriremos que o Senhor nos ensinou de nós Deus 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 Não, 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 não. Mas agora, nós temos que ser um povo de propósito. Mas agora, nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito. Nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito. Nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito. Nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito. Nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito. Nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito. Nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito. Nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito. Nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito. Nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito, e nós temos que ser um povo de propósito. I can do all things Through Christ Not me Through Christ Amen Last night We did all this We got nothing Allow your past To define who you are That's right Yes My wife I have a Perian scholarships руmuk ric UK Monisi Oh Hello I have a I have a Film Okay In lock Or I They Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ativa o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. at His Word. And I tell you what, the Word of God will release you from your yesterday. From your limitations. It is the Word which is so powerful. It is the Word to your full potential. He was a fisherman but that was not His calling in life. That was not His full potential. Hallelujah. If His full potential is I will not be able to 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 That's not your full potential. I will not be able to create the wrong occupations. And I'm not saying you have to be a preacher but you have to be in your right element what He will wire you up to be. What He will wire you up to be. Yeah? So you have to discover only the Word of God will release God and you can discover yourself. Because it's crazy. But I'm saying that the full potential and only God can unlock that. Hallelujah. Do I better love unlock America here? Praise the Lord. Amen. My father, you never know you could be a singer in the church. Amen. Yeah. And some people are slowly discovering that. Why? Hi, American. I told you America what they are doing is to discover and I give Why should Simon Cowley unlock potentially other people and not Jesus Christ? And I think it's ironic what they call American idol. Yeah, yeah. We don't worship idols. We worship Jesus. Hallelujah. I think it's a And you know what? The best singers in the world are Christians who backslide. What is that that no backslide? You made me adopt Elvis Presley King of the Rock and Roll Studied in the church Kivai Whitney Houston Father is a Baptist pastor singing in the choir Pulled out Avec Ma Man It's a war Yeah Mariah Carey All those other top You know You name it All them Yeah Mariah Carey It's sad Huh? Jesus is the only true one Can you have I love your potential Why not give yourself to Jesus? Thank you Lord You know I don't know But you did it to Peter You can do it to me Hallelujah Amen Amen And then he said Hey Peter Launching you Okay I will do it Your word Your word You know Here's what I believe It's not in the Bible here This is just my own personal belief I believe it that when I live I don't know I don't know Like I don't know Even if I do it I don't know I don't know I don't know My master I don't know My master Why not? Why not? Why not? aleloia why not yeah about fan on robotang is here it was isu fan on okay there's some fe-fe 있다 trading my um boba indicar but even the fish yeah now I've been of a non-gigar yeah this is my only belief don't call me these in the Bible don't look for it he's not there is it just my go up here we are no fun no okay yeah it's your a powerful word of Jesus e eu falei e eu falei e eu falei a fish were just waiting Peter hurry up throw the net throw the net hallelujah and you know what a blessing is waiting hallelujah the problem is us the problem is us you know they're too slow after three weeks and one month and then we oh that's what you said Lord oh my goodness I should have done that you know we're too slow to learn but Peter says nevertheless in the word I will do it so he did and he launched into the deep what did Jesus say launched into the deep why the deep why the deep is because his blessing is a wait waiting for him in the deep hallelujah your blessing is waiting in the deep hallelujah 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 Se você quiser um grande peixe, 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 So, without the manifestation of what already happened in the spiritual, we would know about his sacrifice. But the word of God says that he was already crucified before the foundation of the world. But then, in order for that, God has to manifest in the physical. Do you understand what I'm saying? So, the miracle of Jesus already happened, but the manifestation of it has to take place. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. So, the moment Jesus says it happened, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. No, no. He already blessed you with all spiritual blessing. All spiritual. Yeah. Already. Confirm out that manifest through your obedience. Hallelujah. So, Peter has to go through that to get it. But, first, launch into the deep. Hallelujah. Hallelujah. Second, Amen. Amen. I love Jesus, that miracle of God. What did he know that this, that the fish will be there? He already knew it. Amen. Amen. He already knew it. Praise the Lord. Amen. So, he already knew it. He already decided it was not something he He's already, he had a purpose for Peter. He's already, he had a purpose for Peter. I already knew you. He was going to have to go through that. Hallelujah. He told us he was going to have to go through that. He was going to have to go through that. He was going to have to go through that. God has a purpose. Amen. Amen. And he already made provision for Peter. Wow. That's it. He accomplished that he was going through it. Now, we know that he was going through right? Yeah. A gente não vai ficar tão forte. Muita a gente não vai ficar tão forte. É assim que a gente não vai ficar tão forte. Ela sabe que tem a gente não vai ficar muito forte. Mas eu não vou ficar bem. Porque eles são muito bons e não vão ficar tão forte. Eles são muito bons. Aleluia. Eles não vão ficar tão forte. E agora eu vou falar agora. Ok, eu encontrei a minha colinação. Amém. Sim. A mesma coisa com nós, todos nós. Aleluia. E se você não se esqueça de ouvir a sua palavra, vá para casa. Vamos lá. 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 Não, não. A igreja não é um lugar para conversar. Com as notícias. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Você está lendo para o mundo. Isso vai ao mundo inteiro. Amém. Vamos lá para ver a sua palavra, Muitas tais. Vemos lá. e você sabe o que? Você vai receber uma grande palavra. Meu dedo é dito... Meu dedo é dito Meu mouth é dito Meu dedo é dito Meu dedo é dito Tudo é dito É dito Amém? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. We nearly finished. Hallelujah. Okay. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que é?